Eu me sinto extremamente privilegiada porque eu não sou surda, mas estou participando, eu sou participante da comunidade surda e do movimento feminismo, do feminismo surdo, e eu convido a Helene para apresentar personalidades da comunidade surda que fala sobre o feminismo e alguns ouvintes que apoiam esse movimento. Boa tarde. Boa tarde, foi criado um grupo no WhatsApp para trocas, tirar dúvidas de palavras, alguns termos que não são conhecidos, que surgem na sociedade. E a Helene, ela é coda, ouvinte, e tem alguns termos que os surdos não conseguem compreender e ela é de extrema importância, ela ajuda a esclarecer esses termos e vai divulgando isso na comunidade surda e que as mulheres surdas precisam. Alunas aqui do INIS, por exemplo, e pessoas da comunidade surda que sofrem abusos. E, através desses estudos sobre a transexualidade e todos esses esclarecimentos, tiveram outras pessoas convidadas para esclarecer algumas questões sobre isso. Temos no Facebook um meio, pessoas que podemos convidar para falar sobre esses assuntos, que sofrem violências em casa e que não têm com quem desabafar, com quem procurar, e esclarecer sobre direitos, sobre leis que garantem essas mulheres e empoderar essas mulheres também para que elas denunciem esses abusos. Essas mulheres que não têm apoio. Seria outro slide. A minha fala é só uma complementação da fala da Aline. Eu vou mostrar como esse movimento feminista na comunidade surda. Essas mulheres são mulheres que vocês podem procurar caso estejam sofrendo algum tipo de abuso. Tem a Aline, eu aqui no INIS, pessoas fora também, em outros estados também, e não somente aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, a Selma, que fez a apresentação agora há pouco, se vocês tiverem alguma questão sobre violência, vocês podem procurar ela. E me procurar, que eu procuro a Selma para orientar vocês. A Selma faz parte desse grupo de mulheres. Ela é psicóloga. A Lígia também. A Dodora, ela é da Feneis, ela participa da Feneis. Qualquer mulher que tiver algum problema de abuso, pode procurá-la, assistente social. A Simone, ela é do Desu. Tem eu também, a Elayne. Elayne. E que nós fazemos orientações para mulheres que sofrem abusos. Nesse grupo também participam outras mulheres de outros estados. Rio Grande do Sul, São Paulo. Em Pelotas. Caxias do Sul. Tem a Ronice aqui do Rio também. E do Paraná, a Gabriela. Que também é do Paraná. De São Paulo. Temos outras mulheres também. E a maioria estão aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, temos poucas mulheres de outros estados. Temos ouvintes também. Que é irmã da Dodora. É transexual, a Alessandra. Questões sobre transexualidade. Vocês podem procurar ela, que ela orienta melhor do que eu. Que não temos, não passamos isso, não sentimos isso na pele. Qual o sinal dela? É esse aqui, a Alessandra. Ela é trans. Esse grupo no Facebook, vocês surdas podem procurar, que é a política para mulheres surdas. Esses são os membros, as pessoas que participam do grupo, que você pode procurar, ir no privado para conversar, para buscar algum tipo de orientação. E, nesse grupo, nós discutimos algumas questões sobre comportamentos do seu companheiro, se essa questão é correta, se isso está certo, esse comportamento, questionar comportamentos, você pode ir pelo privado, pode ser pelo grupo também. E a Surge, em maio, no dia 13 de maio, vai ter um curso com a palestrante, vai ser a Lígia. E é isso. E também, esse é o contato. Eu vou, no final, eu vou mostrar um vídeo, agora a Aline vai palestrar, explicar sobre o feminismo. E eu vou explicar o que é o feminismo. Ela vai explicar sobre isso e depois eu apresento um vídeo. A Elaine apresentou as fotos dessas mulheres. Temos ouvintes e temos surdas, temos uma trans, uma intérprete. Se você tiver alguma vergonha de, pessoalmente, conversar com essas pessoas, você pode conversar pelo WhatsApp ou pelo e-mail da Feneis. Ou aqui, pessoalmente, no INE, se a mulher estiver precisando de algum apoio, também pode me procurar ou procurar a Elaine. Vocês estão livres para isso. E eu vou fazer, de forma bem resumida, sobre o feminismo e o que é o feminismo. Porque existem muitos mitos em relação ao feminismo. Parece uma palavra ruim, uma palavra negativa. Nossa, você é feminista, que horror! Mas não sabe o que significa o feminismo, não conhece o feminismo e não sabe qual é a base do feminismo. E aqui eu vou dar uma palavra sobre o que é o feminismo. O que é o feminismo? Ele é um movimento político e social que promove a equidade entre homens e mulheres. Não é que o homem é superior à mulher ou que a mulher é superior ao homem, não. É uma equidade. Meio a meio, 50%. Tem uma diferença entre esses dois termos. Igualdade, que utiliza esse sinal, e equidade. São termos bem parecidos, mas tem uma pequena diferença. A igualdade parece ser uma forma justa. Você dá três caixas para essas três pessoas. Uma para cada pessoa. Parece justo. Porém, essas três pessoas são iguais? Não, elas não são iguais. Tem uma pessoa mais alta, uma pessoa mediana e uma pessoa mais baixa. O que acontece é que a pessoa mais alta consegue assistir o jogo, mesmo sem precisar de caixa. E a de altura mediana precisa de apenas uma caixa para assistir o jogo. E a baixinha precisaria de duas para conseguir assistir. Então, quando isso é equidade, a equidade dá de forma justa a pessoas diferentes. E aonde surgiu o feminismo? Existem vários estudos, mas o que é mais aceito é que ele aconteceu durante a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, as pessoas estavam reivindicando sobre os direitos humanos dos homens. Porque a maioria fala direitos humanos, mas não. Por que colocou homens? Então, uma pessoa, o Edmund Burke, escreveu um documento que foi entregue ao líder da Revolução Francesa, reivindicando alguns direitos, os direitos dos homens. E, um tempo depois, uma mulher chamada Maddie Wollstonecraft. É um nome bem complicado. Ela leu esse documento do Edmund e parou e refletiu. Não, mas espera aí. E as mulheres? E os direitos das mulheres? Porque não tem nenhuma referência ao direito das mulheres. A mulher tem o direito ao casamento, mas e os bens materiais? São só dos homens? As mulheres também têm direitos, porque nós moramos juntos, enfim. E os filhos? Se acontecer o divórcio, o homem expulsa a mulher de casa e ela não tem direito nenhum. E o filho vai ficar com o homem e a mulher vai embora? E ela não vai ter esse contato com os filhos? Em relação à escola também, onde o homem é ensinado a se profissionalizar e as mulheres as questões de casa e o homem não tem responsabilidade nenhuma em casa. Então, ela fez um livro com a temática direito das mulheres. Assim como o Edmund fez a Carta dos Homens, o Direito dos Homens, ela fez o Direito das Mulheres. A Selma falou sobre vários tipos de violência. E ela falou que essas violências são crimes também, já está assegurada através da Lei Maria da Penha. que é a de número 11.340, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Ela já tem 10 anos? 12 anos. 12 anos de lei. E, dentro da lei, esclarece vários tipos de violência, assim como a Célia falou anteriormente. A Selma falou anteriormente. Fala-se também a violência patrimonial. O que seria a violência patrimonial? Aqui no Rio utilizamos esse sinal. Quando o homem, ele toma posse de todas as coisas de casa. Por exemplo, a mulher tem o seu armário e tem as suas roupas. E, quando ela vai trabalhar, ela imagina que as suas roupas estão seguras em casa. Ela foi a trabalhar e aconteceu de ter uma reunião e ela tem que sair um pouco mais tarde do trabalho. que normalmente é às 5 horas e ela saiu um pouco mais tarde, às 6, 7 horas e está presa ao trabalho. Não teve como avisar o companheiro. Quando termina a reunião, ela vai para casa, atrasada, é óbvio. E, quando ela chega em casa, vê que as suas roupas sumiram. E ela olha na janela, vê que as suas roupas estão na rua e pergunta para o marido. O que que aconteceu? E o marido fala, mas você me atraiu, você está chegando nessa hora em casa, que absurdo. Mas, espera aí, eu estava trabalhando, eu não estava te traindo. E o homem, o marido, esse companheiro, acha que ele tem o direito de fazer isso com as roupas dela porque acha que ele é propriedade, que essas coisas são propriedades dele. E acha que está traindo ele e tem o direito de fazer isso. Isso é um tipo de violência, o nome dessa violência é violência patrimonial. Eu vou ser bem breve, vou tentar ser um pouco mais breve. Na violência patrimonial, a mulher depende financeiramente do companheiro. Como a Selma explicou, para que você quer dinheiro? A mulher trabalha, recebe o dinheiro dela e ele fica em posse desse dinheiro. Mas você não precisa comprar maquiagem, você não precisa comprar nada disso. A mulher trabalha, mas o dinheiro fica na mão do companheiro. Violência moral. São... A violência moral, ela não é física, mas as palavras, elas machucam. Como um surdo, os sinais machucam. Não precisa tocar para você agredir a outra pessoa. Isso é um exemplo de violência moral. Essa imagem exemplifica isso. Eu sinto muito mal com esse exemplo, com essa imagem. Violência psicológica. A Selma falou anteriormente, na palestra dela, sobre a manipulação. Espera aí, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai se arrepender. Eu posso não fazer nada, mas eu estigo o medo na outra pessoa. Eu estou manipulando aquela outra pessoa. Mas, espera aí, você vai com essa roupa? Você tem certeza disso? Se você for assim, eu termino com você. Isso é uma violência. Violência psicológica. Violência física. É óbvio. Violência do corpo. Vocês podem perceber que essa mulher foi agredida e, no dia seguinte, o companheiro está acariciando, fazendo um cariço com ele. Como a Selma falou anteriormente, sobre o ciclo. Que volta, dá uma flor, dá um chocolate, dá um presente, vamos passear, agrada aquela mulher e aí o ciclo volta e ela é agredida novamente. A violência sexual. A palavra já mostra que é violência sexual. Se a mulher, ela fala, não, acabou, ela precisa ser respeitada. Se o homem, ele insiste, isso é um estupro. Essa insistência é uma violência. Essa imagem é um pouco pesada, ela me causa uma estranheza, me causa um incômodo. Vocês podem perceber essas tatuagens, essas imagens, que são traumas. Aonde um homem que a agrediu, a tocou e foi violento com ela sexualmente. Após a violência sexual, o estupro, o homem se sente aliviado e a mulher muito mal, muito transtornada, muito traumatizada. Nesse gráfico, não é um gráfico real, é como se fosse uma mentirinha. E aqui mostra as causas do estupro, o que causa o estupro. Por causa da roupa, marcado em vermelho, não é por causa disso. Por causa do álcool. Ah, ela estava bêbada, por isso que ela foi estuprada. Marcada em verde, não é por causa disso. Ah, a televisão me estimula a fazer isso. É em amarelo. Não é por causa da televisão. Ah, o clima. Eu acho que estava muito frio e me deu vontade de estuprar. Não é por causa disso. Ah, a culpa é dela. A culpa é sempre da vítima, porque ela estava me provocando e ela estava me atiçando e depois ela se arrependeu. E está em azul. Não é por causa da vítima. A culpa é do estuprador. Marcado em rosa. E em 100% das vezes, a culpa é de quem? Do estuprador. Sempre. Em 100% das vezes, vai ser do estuprador. Algumas curiosidades. Vocês sabem que as mulheres recebem 30% menos que o homem. Com a mesma profissão, um exemplo, um homem pesca um peixe pediano. E a mulher se esforça para pescar um peixe e tem que pescar um peixe muito maior. E quando ela vai ser remunerada, ela recebe menos que o homem. Mesmo fazendo a mesma função, mesmo se esforçando muito mais do que o homem, ela é menos remunerada. E vocês conhecem esse termo, taxa rosa? Não. A taxa rosa significa que o mesmo produto, mas ele sendo destinado para a mulher ou destinado para o homem. Por exemplo, para esta barba gilete. Usado para depilação. Quando é uma marca masculina, ela custa, não sei o que, 45 reais. E a mulher, só porque a rosa é destinada para a mulher, ele custa 79 reais. Quando eu vou na farmácia comprar uma gilete, eu acabo preferindo comprar a marca masculina, porque é a mesma função. E, às vezes, meu marido confunde quando eu estou em casa. Não, espera aí, deixa eu ver de quem é. Não, esse é seu, esse é meu. Às vezes, eu compro o verde para ele e o azul para mim, porque, se eu comprar rosa, é mais caro. E é um prejuízo. Está me chamando de otária? Eu não sou. E tudo que é destinado para o público feminino é mais caro. E, para o masculino, é mais barato, mesmo sendo o mesmo produto. Eu vi uma propaganda onde uma caneta, uma caneta Bic, ela azul, normal, comum, transparente, custava um real. E a caneta Bic, toda florida, cheia de detalhes rosas, cristal, 10 reais. É caneta, escreve da mesma forma. A cor da escrita da caneta é a mesma, só que ela tem um pouco mais de decoração. Ah, é a mulher, tem que ser mais caro. Não, espera aí. O salário da mulher é menor do que o do homem. E a mulher ainda paga mais caro nos produtos que ela consome. Isso não é justo, isso não está certo. E também tem um mito, mitos sobre o feminismo. Muitas pessoas taxam o feminismo como se fosse o mesmo que o nazismo. Passa o próximo slide, por favor. Mulher feminista é o mesmo que o nazismo. Espera aí, isso aí não faz sentido. Usam esse termo feminazi para comparar o feminismo ao nazismo. Ah, que mulher quer ser superior ao homem, que o homem tem... Não é assim, não é isso. O termo é feminista, não é feminazia, não é nazismo. O nazismo matou muitas pessoas. O feminismo, pelo contrário, salva muitas mulheres. É completamente ao contrário. Você é feminismo, é o mesmo que o machismo? Não, o feminismo não é o mesmo que o machismo. Existe uma palavra, um termo, femismo. Não tem um sinal que, na prática, ele não existe. Porque o machismo, ele existe sim, quando ele oprime a mulher. O femismo não oprime o homem. Isso é quase impossível de acontecer. Existem algumas pessoas que acreditam nisso, mas, na prática, isso não acontece. Próximo slide. O machismo, ele aprisiona. O machismo, ele mata. O feminismo, não. O feminismo, ele salva, ele liberta, dá conhecimento às mulheres. O objetivo do feminismo é equidade, igualdade dentro de uma sociedade, igualdade política. E o objetivo também é empoderar as mulheres, para as mulheres não serem mais submissas, porque são iguais, é uma equidade. Ah, o feminismo é só para a mulher. O feminismo é bom só para a mulher. Será? Tem estereótipos. Feminismo. Feminismo. E estereótipo masculino. A mulher tem que ser rosa e tem que passar roupa. O homem tem que ser azul e tem que jogar futebol. E, desde criança, ela já nasce com isso, mesmo ela sem ter nenhuma formação prévia. A menina tem que ser assim, desse jeito. E menino é desse jeito. A criança não tem direito à escolha. Isso já foi imposto a ela desde criança. Isso é de menino, isso é de menina. E os assuntos que as mulheres falam, ah, é maquiagem, casa, família, casamento e homem, viagem, aventura, diversão, esporte, lazer. Nossa, é muito melhor a conversa do homem do que da mulher, né? É muito mais interessante. As mulheres falam coisas rotineiras. Isso foi um estereótipo de gênero. Existe apenas um tipo de feminismo? Não sei. Existe só um tipo de feminismo? Não. Na verdade, o feminismo tem várias vertentes. Eu não vou explicar, não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu vou falar que o feminismo, ele liberta, ele tem o feminismo liberal e o feminismo interseccional. E tem a vertente do feminismo radical. Mas todos eles, e dentro deles, tem outras vertentes. Feminismo da mulher surda, feminismo da mulher negra, da trans, deficiente. Tem várias vertentes. Isso acaba... O feminismo não é o único. Existem várias vertentes dentro do feminismo. E é muito interessante. Nessa imagem, podemos ver duas mulheres. E quem é a feminista aqui? Não tem como você saber. O corpo não mostra se você é feminista ou não. E sim, dentro de você, as suas ideias. Você pode ser feminista de biquíni ou você pode ser feminista de burca. Feminismo é liberdade. Essas duas jogadoras de vôlei, as duas podem ser atletas e as duas podem ser feministas, sim. Uma de uma roupa mais curta e a outra com uma roupa mais coberta. O feminismo é liberdade. Todas as feministas odeiam os homens. Eu tenho certeza disso. Será? Não, né, gente? A gente não odeia homens. Nós os amamos. Nós queremos que eles estejam juntos com a gente nessa luta contra o machismo. O homem não pode ser feminista. O homem tem que ser machista. Isso não muda. De verdade, o homem, ele não pode se denominar feminista, porque isso não é uma vivência dele, uma experiência dele. Mas ele pode ser pró-feminista. Ele pode apoiar a causa do feminismo. Ele pode apoiar a sua esposa, pode apoiar suas amigas. apoiar a sua mãe, porque ele é ser humano igual. Ele tem os mesmos sentimentos. O homem precisa reconhecer que ele pode oprimir outras pessoas e, dessa maneira, com o machismo, destruir a outra pessoa. para ser feminista, eu tenho que ser ativista? Preciso ir na rua? Não. Só se você quiser. Se você não quiser, você não precisa. Você pode, numa conversa, num aconselhamento, orientar uma pessoa que aquele comportamento dela foi ruim, foi machista. Se você quiser ir na rua, você pode. Você pode ficar à vontade. igual eu falei anteriormente, o feminismo, ele é a liberdade. Quem manda no meu corpo sou eu. E nas ruas, você vê isso nos cartazes. E, se você quiser, você pode trabalhar fora, um direito de escolha. E, se você não quiser, você quiser ficar em casa, ser dona de casa, você também pode. Não é que, ah, eu sou dona de casa, eu não sou feminista. Não, você tem esse direito de escolha. Se você quiser trabalhar fora, você pode escolher a escolha sua. Mas, lembrando que, quando você trabalha fora de casa, ah, eu limpo a casa sozinha e meu marido me ajuda. Ajuda? Não, não. Vocês dois moram juntos na casa dele também. Vocês têm a mesma obrigação de arrumar a casa. Aí vai depender dos acordos de cada união. A obrigação de arrumar a casa não é da mulher. E a obrigação de arrumar a casa é de quem mora na casa. Seja homem, seja mulher, seja esposa, seja duas mulheres, dois homens. Os dois, o casal tem a obrigação de arrumar a casa. Os dois comem, os dois vestem, os dois dormem e os dois fazem tudo dentro da casa. Então, a obrigação de manter essa casa limpa é do casal. Ah, a feminista não pode usar maquiagem. Não pode? Pode, gente. Se eu quiser. Se eu não quiser usar maquiagem, beleza. Mas, se eu não tiver vontade de usar, se eu quiser ir para uma festa, para um casamento mais produzido, eu vou usar. Mas, se eu quiser tirar uma foto, ah, hoje eu não estou afim de usar maquiagem. Ok, você não usa, você tem essa liberdade. Vamos falar sobre esse termo, cavaleirismo, que é diferente da palavra gentileza. No cavaleirismo, ele mostra que a mulher é mais frágil que o homem, então, ela precisa ser cuidada pelo homem. No cavaleirismo, tem uma base machista, uma ideologia, tem algo que esconde isso, porque você... Ah, coitada, ela é frágil. Espera aí, eu tenho que colocar uma capa aqui, não. Mulher de carne e osso, é humana tanto quanto o homem. Eu aceito ser tratada gentilmente, mas, porque eu sou mulher, não. Eu aceito ser tratada gentilmente, porque eu sou ser humano. Por exemplo, dentro de um ônibus, vê um idoso com sacolas e ignora. Agora, se for uma mulher, sem nada, não, não, sinta aqui, por favor. é uma mulher. Mas, espera aí, e o idoso? É porque ele é homem que você não vai tratar ele gentilmente? Então, no cavaleirismo, é dessa forma. Dessa forma. A gentileza, você vai tratar o outro ser humano bem, porque ele é um ser humano tanto quanto, igual você, porque ele é idoso. Não é porque é mulher. Então, tem que ter cuidado. Nós não percebemos essas sutilezas. No feminismo, o feminismo separa as mulheres. Tenho certeza, isso é certo. Vamos ver. Não. Nós, mulheres, somos irmãs. Vocês conhecem essa palavra? Sororidade. Ela significa que eu vou cuidar, vou apoiar a outra mulher, porque ela é mulher também. e, às vezes, acontecem discussões, divergências de ideias. Isso é normal. Mas, ela é mais bonita que eu. Não, peraí, vou ignorar ela. Ela vai pegar o meu marido. Não. Ela roubou o meu marido. Não, gente. A responsabilidade do casamento é do casal. Você vê uma pessoa de fora, ela não tem responsabilidade nenhuma com esse relacionamento, porque o compromisso é do casal. Então, nós, mulheres, temos essa sororidade em entender que a culpa não é da outra mulher. A culpa é de quem fez a maldade e a maioria de quem faz a maldade são os homens. Muito obrigada. Precisando de alguma questão, podem me acessar pelo WhatsApp, e-mail. a Elaine vai mostrar um vídeo. Vocês podem me procurar. Eu também vejo relacionamento em Libras, um grupo no Facebook relacionamento em Libras, acho que é assim. também a Selma falou um pouco sobre isso e eu gostaria de complementar que a mulher falou que gostou que o homem me bata, que gostou durante a relação e tal. E eu acho isso muito estranho, porque a mulher não percebe que isso é uma forma de violência, porque ela sempre foi agredida desde criança. E isso é muito estranho. Eu percebo esse relacionamento em Libras, esses assuntos que são muito pesados, muito densos, que, ah, se ele não me bateu, eu não sinto tesão. Não, ela precisa de um psicólogo urgente, porque isso não é natural. Um segundo tópico também que eu gostaria de complementar é que no Facebook e nas redes sociais as pessoas criticam o feminismo. A religião fala que é contra. Isso é uma questão. Ah, o feminismo não liberta, como a Aline explicou anteriormente. Não, o feminismo tem várias vertentes. Tem a vertente liberal, tem a vertente a vertente que orienta as pessoas. Eu gosto, eu sou dessa vertente do feminismo que orienta, a Lídia é da vertente LGBT que orienta os pares dela e eu sou de uma vertente, a Línea é de outra. Existem várias vertentes no feminismo e a sororidade ela é imprescindível aqui. Ela é liberal? Ela não. E eu percebo também que na Bíblia a religião fala que a mulher precisa ser submissa ao homem. Algumas igrejas também passam essa orientação de forma errada, que um discurso machista. O Velho Testamento você pode perceber que ele foi feito numa época muito anterior onde as mulheres eram extremamente submissas e atualmente nós estamos no Novo Testamento e ele fala o que? Ele prega o que? Que a mulher tem que respeitar o homem e o homem respeitar a mulher mutuamente. A mulher não tem que ser submissa, isso é do Antigo Testamento. Existe essa diferença, mas as religiões usam desses artifícios para pregar o machismo e a mulher acredita e ela se submete a esse machismo e na verdade infelizmente isso acontece e eu acabo orientando essas mulheres que temos que ter igualdade, temos que ser respeitadas mutualmente e estamos no Novo Testamento e algumas religiões seguem o Antigo Testamento. Eu acredito que falta um pouco de compreensão, falta um pouco de conhecimento e entender o que é o feminismo, que existem várias vertentes dentro do feminismo, falta sororidade entre as mulheres, quando se fala feminismo, ah, não, isso é do demônio, eu não aceito isso, peraí, eu sou do demônio? Não, não sou, gente, eu sou religiosa, algumas pessoas têm ideologias iguais minhas, eu procuro esses pares, eu vejo também alguns relatos de mulheres que sofreram em relacionamentos abusivos, vai depender de pessoa para pessoa. É bem difícil esse trabalho, mas nós não desistimos disso, de levar o feminismo para as mulheres, para elas entenderem e levar esse conhecimento e eu acredito que as mulheres surdas vão ser empoderadas e vão adquirir esses conhecimentos, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada, intérprete, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada. Eu gostaria de, eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, dá tempo, dá tempo. essa fala podem apagar a luz, por favor, para conseguirem assistir, visualizar melhor o vídeo. de novo. Tchau. 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 Pode acender a luz, por favor. Nesse vídeo, ele mostra, o assassinato da Marielle, mostra que nós, mulheres, também sofremos isso. A mulher luta e acaba sendo violentada, silenciada por conta disso, por conta do machismo. A mulher feminista luta em prol dessa causa e é silenciada por causa disso. Nós, surdas, incentivamos e somos silenciadas por isso. E as pessoas não veem o senso de justiça, né? Mulher negra, mulher surda, nós estamos lutando para isso e temos muitos esforços para acabar com isso. Então, eu achei muito interessante esse vídeo, muito emocionante, porque é um homem se colocando no lugar da mulher e apoiando a causa feminista. Eu achei essa poesia muito linda, então, eu parabenizo a ele por apoiar e também agradeço a todos vocês pela atenção. Obrigada ao intérprete que ficou aqui até o final, cansado. Muito obrigada. e aí Obrigado.